Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas Pela primeira vez na história, Pimenta obteve 440 pontos no ICMS Esportivo do Estado Isso significa que o município promoveu, apoiou e incentivou diversas atividades esportivas e teve êxito na comprovação dos programas e projetos esportivos realizados Através do ICMS Esportivo, os municípios recebem recursos do governo estadual de acordo com as atividades esportivas realizadas Em Formiga, a polícia militar prendeu cinco homens com idades entre 38 a 47 anos já conhecidos no meio policial por tráfico de drogas Os policiais montaram uma operação para prender os suspeitos e durante uma abordagem em uma casa, a polícia encontrou sete pedras de craque e um pino com cocaína Foram apreendidos ainda R$ 6 mil em dinheiro e uma caderneta contendo as anotações da comercialização das drogas 836 formiguenses conseguiram um emprego com carteira assinada entre janeiro e novembro de 2022 Segundo o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ocorreram 9.299 admissões e 8.463 desligamentos Isso representa um crescimento de 4,85% em geração de emprego Os setores que mais empregaram foram construção e serviços, comércio e agropecuária Somente a indústria teve um desempenho negativo, com mais demissões do que admissões Na região, a cidade que mais gerou empregos em 2022 foi Guatama, seguida de Paense e Arcos Na MG 050, ainda em Formiga, a polícia militar rodoviária prendeu um homem com mandado de prisão em aberto Ele foi parado em uma blitz e o veículo estava com licenciamento atrasado Ao realizar consulta no sistema, foi identificado um mandado de prisão em desfavor do passageiro do veículo de 51 anos Ele foi levado para a delegacia de Formiga Em Bambuí, a polícia militar prendeu dois foragidos da justiça Durante o patrulhamento, os policiais notaram uma jovem em atitude suspeita Durante a abordagem, os militares realizaram uma pesquisa no sistema e constatou um mandado de prisão Posteriormente, durante o patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo de 58 anos Já conhecido no meio policial, tentando entrar em uma residência Ele já estava sendo procurado pela justiça e foi preso em flagrante Na BR-262, em bom despacho, foi registrado um acidente envolvendo quatro veículos De acordo com a polícia militar rodoviária, houve um engavetamento envolvendo uma caminhonete, um carro e dois caminhões Devido a um buraco na pista O caminhão freou e os outros veículos que estavam logo atrás não conseguiram parar Ninguém ficou ferido Em Arcos, o primeiro levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti de 2023 Teve início nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira Segundo a Prefeitura, o agente usa o uniforme onde a camisa é de malha da cor cinza Que tem um bolso com um brasão da Prefeitura de Arcos E os nomes da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde Em caso de dúvidas ou suspeita de quem está fazendo o trabalho, o morador pode ligar para a Prefeitura e identificar o agente de endemias Dentro da residência, o agente realiza o trabalho de combate do mosquito, eliminando criadouros e orientando os moradores para medidas de limpeza a serem tomadas Em Cláudio, uma mulher de 34 anos pulou a janela do segundo andar do prédio onde mora para fugir do marido Ela caiu na varanda do vizinho do primeiro andar que chamou a polícia Ela relatou para a polícia militar que estava sendo mantida em cárcere privado De acordo com o grupo de resgate, o socorrista e um policial também precisaram pular a janela do apartamento da vítima para acessar a área que ela estava no primeiro andar A mulher teve ferimentos nos pés, foi imobilizada e encaminhada para o hospital A mulher de 34 anos sofria situações de maus tratos há cerca de 20 dias Estava mantida sob cárcere privado e teve o celular confiscado pelo marido O suspeito foi preso e encaminhado para o presídio em Divinópolis Indo agora para o sul de Minas, em Guapé, a polícia militar, cumprindo o mandado de busca e apreensão Entraram em uma casa de uma jovem de 20 anos e de um homem de 27 Assim que os militares entraram na residência, a suspeita tentou engolir uma pedra de craque No local, foram encontradas 29 pedras pequenas e uma pedra bruta de craque Um pino de cocaína, três aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro O casal já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas Eles foram presos e o material apreendido Em passos, durante patrulhamento, a polícia militar avistou um indivíduo empurrando uma motocicleta para um matagalho O suspeito, ao perceber a aproximação da PM, fugiu e abandonou a motocicleta Foi realizado um rastreamento e o menor infrator de 17 anos foi abordado A moto estava com placa adulterada e, após consulta no sistema informatizado, foi possível verificar que se tratava de um veículo furtado O menor infrator foi apreendido e a motocicleta recuperada e entregue ao proprietário Encerramos o nosso giro informando que a unidade de pronto atendimento de passos foi novamente furtada Um senhor de 61 anos acionou a polícia dizendo que avistou um indivíduo em cima do telhado da UPA retirando algumas telhas do local Na unidade, os militares constataram que alguns objetos haviam sido furtados Como uma lixadeira, uma furadeira, fios de cobre e uma televisão Até o momento, ninguém foi preso